O mercado de commodities agrícolas é um dos mais especulativos e voláteis do mundo e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta diretamente esse segmento, em especial pela relevância dessas duas nações no contexto mundial de commodities. Para fazer uma análise desse cenário, eu recebo agora o Douglas Bini, que é executivo de negócios da Adoptei. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação te receber aqui. Obrigado pelo convite, Tiago. Obrigado. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Agromai. Bom, Douglas, a gente sabe que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e o maior de fertilizantes fosfatados. Isso tem colocado os preços bem diferentes para a gente. A gente está vendo o comportamento do barril, do petróleo e tantas outras coisas. Como que esse conflito vai afetando esses dois principais itens, o petróleo e o fertilizante, principalmente aqui para o Brasil? Bom, como o segundo maior exportador de petróleo e quando o petróleo está envolvido em toda a sua produção, toda a produção agrícola, toda a produção industrial, isso afeta muito porque o mercado precifica os riscos. Você imagina o mercado precificando os riscos da falta de uma comodidade tão importante. E voltando para os olhares para as comodidades agrícolas, imagine o mercado precificando os riscos de um grande... Juntos, a Rússia e a Ucrânia correspondem com 30% do que a gente... De 30% do que o trigo e 20% de milho de todo o planeta. Então, o mercado precifica os riscos. É um mercado de commodities agrícolas. É um dos mercados mais voláteis do mundo. Por quê? Voláteis e especulativo. Porque enquanto a produção ainda não está definida, o mercado utiliza-se das estimativas dos órgãos oficiais. Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos amanhã tem um relatório que eles vão atualizar a área de plantio, a produção. Enquanto a produção não está definida, e aí a gente tem as estimativas que variam, e câmbio que, de certa forma, tem uma grande volatilidade, e clima, clima que a gente não controla. Então, imagina o mercado precificando os riscos, entendendo o que esse conflito pode acontecer na oferta dessas comodidades. Bom, e agora a gente parte para o outro ponto, que é a questão da Ucrânia, que, por sua vez, é a maior exportadora de óleo, de girassol, e está entre os cinco maiores produtores de milho a nível global. Como isso também pode impactar essas duas comodidades que também não deixam de ser importantes? Boa. Boa pergunta. Por que a gente fala que a Ucrânia é o maior exportador de óleo de girassol? E quando, na falta de uma determinada comodidade, o mercado busca uma outra. Então, a busca pelo óleo de soja, em consequência disso, é alta. Então, agora, imaginem as exportações, o fluxo que está interrompido na Ucrânia em função dos portos. Isso afeta diretamente o mercado. Falando de um contexto geral, na produção, inclusive, dos fertilizantes, o fertilizante não chegando, tendo esse ponto importante do fertilizante não chegando a tempo, o quanto isso pode afetar as nossas produções. Pois é, e agora, virando aí para a chave, por conta do Brasil agora, o que é isso tudo, o cenário voltado para os dois lados, tanto de Rússia e de Ucrânia, o que pode impactar diretamente aqui para a gente? Nós já vemos aí incerteza de próxima safra com a questão de fertilizantes, a gente vê o preço do combustível muito mais alto do que o normal, também impactado pelas mudanças de variação de dólar, e também aí seguindo esse mercado do preço do barril, tudo isso vai impactando. Como que pode amenizar essa situação aqui para nós, brasileiros? Bom, a gente vem já há um tempo de uma alta expressiva nos custos de produção. Então, o produtor brasileiro, ele cada vez mais está diminuindo a sua margem. Então, os custos de produção, antes, inclusive, do conflito, os custos de produção já estavam altos. Então, agora, com o conflito, as atenções se voltam ainda mais. Então, uma alta generalizada de preço, uma inflação, uma inflação dos custos de produção, consequentemente, uma inflação nos valores das commodities. É claro que agora, essa semana, a gente teve uma queda do dólar em função do fluxo de investimentos para o Brasil. Isso aí deu uma caída no preço das commodities nessa última semana. Mas os fundamentos que a gente vem com... A gente tem um crescimento da demanda de 40 milhões de toneladas de grãos todo ano. A gente vem... O mundo vive hoje os estoques mais baixos de grãos da história. Então, a demanda está, sim, muito puxada, muito forte, muito pujante, mas mais alta que a oferta. Então, agora, os custos de produção com o conflito abrem um ponto bem importante, que é como vai ter aumento de área, vai ter aumento de área, uma commodity vai tomar a outra no aumento de área, com certeza. Então, o produtor agora fica mais atento e precisa se planejar cada vez mais em função desse cenário. Está certo, Douglas. Quero te agradecer a sua participação aqui com a gente, de trazer um pouco mais aí dessa panorâmica, desse cenário que a gente vive em conflito. Estamos caminhando já para o fim dele também, pelo menos o que está sendo noticiado de negociações. A gente espera que isso, de fato, aconteça para abenizar todos esses impactos. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Tiago. A todos o jogo mais. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.